A exposição é uma panorâmica de 30 anos de trajetória, mas a gente procurou fazer um recorte de exposições chaves, exposições que foram fundamentais nessa trajetória e trabalhos pontuais. A exposição praticamente começa com uma obra que eu fiz para uma escola pública nos Estados Unidos que chama-se The Great Sun, O Grande Sol. E é uma metáfora de como eu penso a escola, a escola como um grande sol para todos. A CIDADE NO BRASIL A exposição fala muito da importância da educação. E como disse Paulo Freire, não se pode falar em educação sem amor. Então é uma exposição muito amorosa nesse sentido. Todas as mesas, todo o mobiliário da exposição, eu desenhei junto com a arquiteta, e é um mobiliário muito parecido com as minhas esculturas. Em todo esse mobiliário vai sempre a presença do livro como estrutura, como suporte. E a importância da leitura do livro e do investimento no conhecimento, na educação como um todo, acho que é um momento super importante para a gente refletir sobre essas questões. Também fazemos uma homenagem à educação informal, fazendo uma homenagem ao SESC, porque eu fiz uma piscina para o SESC de Santo André, a cidade onde eu nasci, e eu acho que o SESC cumpre um papel muito interessante no sentido dessa educação informal. Todas as instituições culturais trabalham fortemente nesse sentido, atuam no campo da educação também. Eu destacaria uma escultura que um braço produzido em alabastro foi um braço esculpido, da maneira antiga, e é uma peça muito forte para mim. É o braço operário, é a mão que trabalha, é a mão do artista, é a mão que toca. Penso que o desenho é a linguagem principal na minha obra, sim. O desenho está sempre presente, mas ele está sempre dialogando com outras linguagens. Então, o desenho dialogando com a escultura, o desenho no campo da instalação ou do site específico. Outra peça que eu destacaria é uma instalação chamada Pausa, que eu vou remontar, mas eu sempre tive o desejo de fazer esse trabalho num espaço redondo. E dessa vez a gente conseguiu construir essa sala redonda para o trabalho. E é como se fosse uma sala de concertos, onde os instrumentos musicais não tocam, eles não produzem som, são instrumentos mudos. Todas as experiências, as viagens, os cheiros, os gostos, as memórias principalmente, elas acabam sendo absorvidas e elas voltam em forma de trabalho, no fazer que eu vou me encontrando. E eu acho que propor hoje um trabalho que precisa de tempo é nadar contra a corrente dessa loucura que virou a vida cotidiana, que tudo é para ontem. E eu acho que sim, tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E é um jeito de fazer uma reflexão sobre o que nós fazemos com o que nós temos de mais precioso, que é o tempo. E é um jeito que é o tempo.